Entreguei de corpo e alma Fiz no campo e fiz mil buquês para te ofertar Só faltou buscar estrelas, recorrar estradas pra você repassar Mas no gelo do seu coração, meu amor não conseguiu quebrar Porque o puro e verdadeiro amor, você não consegue alcançar Porque você não gosta de mim, se eu gosto tanto de você Porque você não vive pra mim, enquanto eu vivo pra você Quando você precisava do meu ombro amigo pra desabafar No refúgio do meu peito, você fez o leito para repousar Te fiz ver que ainda se riste, numa alma triste, novos madrugais No horizonte te mostrei a luz, que conduz ao amanhã feliz De repente sei porque você, esqueceu tudo o que fiz Por que você não gosta de mim, se eu gosto tanto de você Por que você não vive pra mim, enquanto eu vivo pra você Por que você não gosta de mim